Música Oi gente, no boletim informativo de hoje fomos conferir os preparativos para o terceiro encontro de artesãos que acontece no parque de Muzanone, no mesmo galpão da festa das flores Quem está organizando o evento é o próprio salão de artesão que fica dentro do parque e quem não conhece, realmente vale a pena ver de perto São mais de 32 tipos de arte que são vendidas e expostas Além dessa iniciativa que acaba sendo muito bacana para a cidade Fatima, o que vai estar acontecendo nesse evento? Então, no setor de artesanato nós teremos mais de 44 tipos de artes e teremos shows também Nós vamos receber a Academia Brasileira de Arpas shows sertanejos, vai ter rock, bandolim no outro dia e também nós vamos ter a parte de alimentação bem diversificada vai ter o pastel, vai ter o caldo de cana o truque-fruque vai ter alfajor, bolachas, cookies vinhos, doces, cogumelos é uma variedade imensa e vai ter o workshop workshop, então nós vamos ter de Ikebana e de patchwork então a pessoa vai vir, vai sair com a sua peça em duas horas ela aprende a fazer uma peça tanto no Ikebana quanto no patchwork e vai ser a partir de 15 reais então é bem em conta então venham para esse evento A iniciativa de criar tanto o Salão do Artesão quanto o Encontro foi dada por pessoas iguais a Fátima associadas da APA que é a Associação de Artesãos e Artistas Plásticos da região de Atibaia e que tem mais de 200 profissionais associados que podem usar espaço para vender e divulgar os seus trabalhos Esse encontro será no dia 25, 26 e 27 das 10 às 18 horas em que vamos receber os artistas da região aqui em Atibaia e tem muitas cidades participando que são do Circuito das Frutas e vai ser muito interessante E como que surgiu a ideia de fazer esse encontro aqui? O porquê desse encontro? Então, esse encontro surgiu no interesse de trocar informações Então, cada cidade, por exemplo, faz o seu artesanato, a cerâmica pode ser o mesmo professor explicando só que a individualidade da pessoa que faz a criação individualidade, um faz o diferente e aqui nesse encontro nós trocamos ideias Diversão garantida para quem se interessa por arte vale muito a pena conhecer esse espaço é maravilhoso tem artistas de todos os tipos tem arte para quem gosta de escultura, pintura, artesanato, crochê vale muito a pena conhecer Atibaia tem muito artista bom e a gente tem que apoiar, né? Também a partir do dia 25 tem o Expositores do Brasil Feira de Economia Criativa que acontece na Estação Atibaia das 10 às 20 horas O evento irá exibir e comercializar produtos de pequenos, médios e grandes empreendedores de diversos mercados, bens e serviços como arte, moda, design e intercâmbio cultural além de gastronomia Na parte de alimentação os visitantes terão a oportunidade de degustar delícias preparadas pelo chefe Felipe Greco e quem também estará por lá é Matheus Santanielli representante aqui de Atibaia no The Voice Brasil 2016 Atibaia Após a inauguração do nosso Outlet Fernão Dias que mostramos na semana passada Bragança também inaugurou dia 22 o Bragança Garden Shopping mais um espaço de lazer na nossa região que oferece lojas, praças de alimentação e cinema e tudo isso já está funcionando de segunda-sábado das 10 às 22 horas e de domingos e feriados das 14 às 20 horas por hoje é só espere que aproveitem a programação curtam e compartilhem até a próxima tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto